Tudo bem, eu falo com ele depois do almoço. Não tem nenhum problema. Tá certo. Entendi. Tá bom. Obrigado. Tchau. Aqui devo o prazer da visita? Eu acho uma covardia. Uma tremenda falta de caráter e de vergonha. Você usar a Luciana, a filha do Theo, a minha enteada, pra se vingar de mim. Canalice pura e sem perdão. O que foi que você disse? Eu acho que eu não entendi. Foi isso mesmo que eu falei. Que você use a Luciana como forma de se vingar de mim. Você não acha que é muita pretensão sua vir até aqui me dizer isso? Eu só tô tentando evitar que você, nessa sua vingancinha pessoal, prejudique a vida da Luciana, que é minha enteada e que não tem nada a ver com a nossa história. É mesmo. Mas quem disse a você que é uma vingança? Quem disse a você que eu estou preocupado, me ocupando de me vingar de você, Helena? De onde é que você tirou essa ideia? Você não ia se envolver com a Luciana assim? Você não ia ter um interesse por ela dessa maneira? Eu posso me interessar por quem me atrai, sim. Às vezes eu erro. É verdade. Errei algumas vezes. Fiz escolhas equivocadas. Acreditei em quem não deveria acreditar. Mas é a vida. Nós não podemos evitar os erros sem antes cometê-los. Mas podemos não repetir os mesmos erros. Então você acha que a sua enteada não seria capaz de despertar em mim nenhuma atração? Eu acho que você tá se aproveitando dessa aproximação pra poder... Você tá achando muita coisa. Você tá chegando a muitas conclusões aí dentro da sua cabeça. Eu acho que a Luciana ficaria muito ofendida se soubesse que você a considera incapaz de despertar interesse. Não seja ridículo. Não é isso que eu tô falando. Eu acho que a Luciana ficaria muito ofendida, sim. Se soubesse que nós nos conhecemos. Que nós vivemos uma história. E que você pode, sim, estar usando ela. Você pode saber. Eu não me preocupo de contar tudo isso pro Théo, se for necessário. Ótimo. Conte tudo. Se você quiser, eu posso chamá-la aqui imediatamente. É até bom que tudo se esclareça. Que não reste mais nenhuma dúvida pra você. Tudo bem. Não. Não. Não faça isso. Por quê? Você prefere contar primeiro tudo ao Théo? É verdade que ficou muitos anos de atraso. Mas eu acho que ele vai gostar de saber exatamente como foi que tudo aconteceu. Ah, Lu, você não sabe como eu tô lamentando perder você pro Todo-Poderoso. Para com isso, tá? Se resolveram mesmo pegar no meu pé, hein? É sério, Lu, eu achei. Sei lá, eu achei que você fosse a mulher que me levaria pro altar. Ah, é piada. É pro rir agora ou é pro rir mais tarde? Tá vendo, né? Tá vendo? Eu tô aqui fazendo a maior declaração e você debochando de mim. Olha, eu acho que não vou separar com essas brincadeiras de mau gosto. Em relação com o doutor César, ele é estritamente profissional. É, não é o que o pessoal da clínica comenta, né? Tereza, vem cá. Fala aqui pra sua amiga, o tititi que tá rolando, sobre ela e o Todo-Poderoso. Me deixa eu fora dessa, Miguel. E... O que que foi? Brigaram? É. Ela andou falando demais. Igualzinho a você. Cuidado, viu? Ô, Lu. É eu, hein, Lu. Você sabe que eu sou seu fã, tudo brincadeira. Vai ficar assim? Uhum. Ah, então pra quê? Bom, deixa eu ir, que tá na minha hora. Eu tenho que mostrar serviço porque você sabe, né, Lu? Eu não tenho ninguém aqui pra me proteger. Sorry, não resisti. Não, sai. Sai. Opa. Opa. Essa entrevista não acabou até agora. Ih, já entrevistaram os músicos, o Ataúfo e a Pérola. Agora começou a entrevista com o Theo. Ele acabou de descer. Ele acordou tarde. Diz que eu quero falar com ele. Sim, senhor. Tchau, tchau.